E se eu basear minha personalidade no Jack Reacher? Não, nem... Aí você vai... É porque a personalidade do Jack Reacher lá na série Ela é exacerbada Aquilo é um personagem E contém alguns exageros Então, por exemplo, ó É como eu falei pra vocês Tudo na vida é um filtro Antigamente Os filmes Foi interessante esse exemplo que você citou aqui Porque essa série aqui Ela passa uma personalidade muito interessante De um cara que tem uma conduta de homem Tá? É o cara que vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Um justiceiro, digamos assim Um cara que segue um código de conduta imoral Onde ele pune os malvados E ele quer ver o bem coletivo Certo? É óbvio que ninguém vai conseguir sair por aí Fazendo isso que ele faz na série Você não vai conseguir chegar numa cidade Encontrar um grande esquema de lavagem de dinheiro E sair matando um por um Até acabar com o esquema E acabar com a corrupção daquela cidade Isso é uma fantasia da série Certo? Porque mesmo que você conseguisse fazer isso De repente você mata alguém aí E você acaba com a corrupção do lugar Outra pessoa vai assumir o lugar Então não tem como A gente pra resolver as coisas A gente resolve na inteligência Pra acabar com o mal do mundo É aqui, ó É no crânio Mas isso é algo que é até óbvio de se dizer Agora, da personalidade em si dele na série Por que que é bacana? Porque você se inspira Você vê que ele tem traços De uma personalidade Que são coisas que te remetem a valores Valores que você aprende Ou deveria aprender no decorrer da vida Quando a gente pensa Se a gente vai conseguir projetar Todas as atitudes dele na série Na nossa realidade Aí a gente começa a encontrar problema Porque a gente sabe que na série Em determinados momentos As coisas são feitas de maneira exacerbada Porque é isso que traz Entretenimento e ação pra gente Então a gente acaba caindo até Numa certa utopia de conduta Porque não tem como você ser o perfeitinho Fazer tudo certinho como na série A série foi feita Pro protagonista prevalecer Entende? E a nossa vida Obviamente que todo mundo sabe disso Ela tem Ela exige Uma análise bem mais crítica Em relação às coisas E uma conduta diferente, né? A gente precisa ponderar diversas coisas Antes de tomar uma atitude Então o bacana É que esse tipo de série aqui Do Jackie Reacher É uma exceção nos dias de hoje Porque personalidades de homens Assim como esse cara aqui da série Estão em falta Isso aqui me lembra os filmes Da época dos anos 80, 70 Um pouco dos 90 também Dos anos 90 Onde o personagem Que era tido como assim Um alfa Que a gente brinca Era o cara que fazia Aquilo que precisava ser feito Com todas aquelas extrapolações Que o protagonista tem que ter, né? Aquele favorecimento, etc Mas a gente percebia ali Uma linha coerente De atuação De valores De moral De conduta Isso é o que é bacana De você levar pra sua vida A conduta A disciplina A superação A questão de você se colocar Sempre à frente do mal Você nunca deixar Que o mal prevaleça Cultivar em você valores bons Isso é ótimo Tem animes Que mostram isso também Tem algumas personalidades Dentro de anime Que também mostram isso Só que o anime Ele é mais fantasioso ainda Do que os próprios filmes Em determinados momentos, né? Então a gente não pode Simplesmente trazer Moldar Na nossa vida Dentro dos termos Que a gente vê Num filme Ou num anime Ou em coisas do tipo Vocês sabem disso Porque a nossa vida Ela tá muito além É muito mais complexa Do que o que é apresentado Num filme Num filme de ação Num anime De Seja lá qual seja O tema Entendeu? Só que hoje em dia É justamente essa Minha crítica O que eu percebo Hoje em dia É que nós estamos Vivenciando Uma geração fraca Que não tem capacidade De realização nenhuma E eles projetam A frustração deles Onde? Nos animes E daí eles tentam Trazer pra eles A personalidade De algum personagem Do anime Que eles se identificam E gostam Porque dessa forma Eles criam uma ilusão Na cabeça deles Que a vida deles Faz sentido Dentro daqueles padrões Ali que são mostrados No anime Entendeu? E isso daí É um retrocesso Porque deixa a pessoa Com uma conduta infantil Infantiliza A cabeça do cidadão Quando na verdade Deveria evoluir Amadurecer Tratar a vida Como ela é A minha crítica Se dá em base nisso Entendeu? Então eu acho Que deveria ter filtro As pessoas As pessoas precisam Filtrar as coisas Analisa o chap Do Cristiano Ronaldo Deixa ela brilhar No céu Aí claro Que acaba gerando Umas coisas constrangedoras Como essas aqui Por exemplo Acho legal Reagem a esse vídeo E aí E aí E aí